Nós vamos encerrar esse serviço. Então são coisas como essa que será feita durante o seu governo, eficiência, cuidado com o gasto público, então vamos muito cuidado. Prometer é fácil, prometer é muito fácil. Ficar acusando o partido também é muito fácil. E nós sabemos que essa questão de partido não é só a questão do PT, não. Hoje mesmo, inclusive, já levaram para Curitiba o ex-presidente do Congresso Nacional, o deputado Cunha. Então vamos com calma, quem está agindo com ódio não somos nós, nós respeitamos, respeito muito a cidade de Santo André, a eleição não terminou, o segundo turno serve exatamente para desmascarar algumas mentiras que foram ditas no primeiro turno da cidade, e não foram poucas. Por isso que eu estou aqui, a eleição não terminou, e nós vamos sim dar virada e vamos ganhar a eleição no segundo turno em Santo André. Bom, vamos entrar então agora na nossa quarta rodada. Fernando, agora você tem 30 segundos para perguntar, o Paulo, dois minutos para responder. Ok. Paulinho, você, reconhecidamente, até porque você participou, boa parte do meu governo, sabe que Santo André é referência no mais importante que foi o nosso programa habitacional. Eu entreguei, inclusive, durante a nossa gestão, 2.500 unidades, inclusive um exemplo muito positivo foi a remoção daquela comunidade do Gamboa, que hoje estão morando de forma digna e decente. Tem outras, como Espírito Santo, tem outras, como também no Caçaquera. Eu queria saber exatamente qual é a sua política habitacional se você for prefeito de Santo André. Paulo. Primeiro, antes de mais nada, repetir, né? Respeite lá a grana em casa, fale das propostas. A questão, por isso que é importante ter sido secretário, por isso que é importante conhecer a gestão, né? O recurso que vai para a ciclofaixa e ciclovia e ciclofaixa, a grana, são diferentes. O recurso que vai para a ciclofaixa de lazer é um recurso carimbado que vem do fundo de trânsito. Não dá para aplicar em outra política pública, tem que ser aplicado ou em sinalização, ou em ciclovia e ciclofaixa, ou em campanha de educação de trânsito. Talvez o prefeito atual da nossa cidade não saiba disso. E por isso está falando, olha, vou reduzir. Reduzir o percurso. O valor unitário é exatamente o mesmo. E quero lembrar vocês, né? Eu não escondo que fui secretário, mas pelo jeito ele está escondendo que foi prefeito, porque quem assinou a contratação e a licitação foi ele. Mas vamos falar aqui de política habitacional, porque eu estou aqui e quero repetir. Estou aqui para falar de proposta. Nós temos, sim, três principais eixos na questão habitacional. Primeiro, a regularização fundiária. Temos o compromisso de regularizar o Centrevile, é um bairro da nossa cidade que, depois de 30 anos, está muito perto das pessoas ali terem a dignidade, terem aquele documento de propriedade na mão, assim como o CDHU do Jardim Santo André. Já temos um compromisso do secretário de Estado, Rodrigo Garcia, de fazer essa regularização no primeiro ano do nosso governo. Mais de 30 anos de luta. E tem várias comunidades na cidade que precisam de regularização. Um outro aspecto, retomar o programa de urbanização de comunidades e núcleos. Temos que dar dignidade para as pessoas. A prefeitura, os últimos governos, com essa desculpa de que, ah, eu vou retirar, eu vou construir casa, prometeu 5 mil, entregou. Acabou de falar, entregou só metade do que prometeu. Não dá dignidade para as pessoas. A gente vai dar dignidade para as pessoas. Vamos dar estrutura. E a produção habitacional com o Casa Paulista e com Minha Casa Minha Vida Entidades. Ok, Paulo. Então, agora você faz uma pergunta para o Grana. Com 30 segundos, o Grana vai responder em dois minutos. Grana, um grande desafio que o nosso governo vai ter é fazer com que Santo André volte a gerar emprego e renda. No meu governo, nós vamos criar um plano de incentivo tributário seletivo para reduzir impostos de quem for gerar emprego na cidade. Santo André ainda tem características que atraem essa geração de emprego e renda. E, infelizmente, a prefeitura ignorou essas características nos últimos anos. Qual o seu projeto para a retomada do emprego e renda em Santo André? Nós temos uma questão muito importante. Inclusive, hoje pela manhã, reunido com várias entidades empresariais. Nós temos esse diálogo direto, atendendo propostas, trabalhando um governo com participação. Uma participação não de cima para baixo, ouvindo as entidades. E a série de sugestões. Nós encaminhamos já esse ano a LUOPES, a Lei de Uso e Proteção do Solo, que está na Câmara, para ser votada. Queremos que seja aprovada esse ano, para já, inclusive, ter impacto em atrair novas unidades de investimentos na cidade. Inclusive, guardando toda a região ali da área do Atamandatei, que tem um espaço físico, com uma bela localização, e juntamente, inclusive, com a Universidade Federal, investir em ciência, tecnologia, desenvolvimento. Fomos credenciados pelo governo do Estado para ter o nosso parque tecnológico. É o primeiro da região do Grande ABC, que vai atender, inclusive, toda a região. Tem uma política de estimular a economia solidária. Tem uma política de manutenção, de atender os desempregados, aqueles que estão à procura de emprego. Inclusive, funcionando no térreo da Prefeitura Municipal, já que o Ministério do Trabalho abandonou a CPTR. Então, nós temos um conjunto. Mas agora, nós temos que respeitar, sim, quem está em casa, respeitar o eleitor, Paulinho. Porque metade da pergunta, você responde o que você tem de proposta. E metade, você fica só me atacando, me atacando o meu partido, me atacando a sua cidade. As pessoas estão observando. Não adianta usar esse tipo de tática de dizer que só quer discutir proposta, mas as pessoas estão percebendo que você está atacando, você está mentindo, não respondeu à questão dos projetos e indicações. Você falou que foi recordista. Pode ser recordista, mas recordista para o bairro Jardim, para Vila Bastos, ali para o bairro Campestre, porque você só pensa muito no centro, Paulo. Foi, inclusive, algumas divergências que nós tivemos no governo, que você não seguia muito a minha orientação. Por isso que eu tive que recuperar em um ano o tempo perdido. Ok. Bom, se quiser tomar uma aguinha agora, rapidamente. Tudo bem? Vamos. Tudo bem. Bom, eu quero lembrar você que essa semana você está acompanhando aqui uma série de debates promovidos aqui pela Record News e você acompanha também aqui pelo nosso portal, que é o registro.com, com candidatos do segundo turno da região da Grande São Paulo, uma região extremamente importante, com milhões e milhões de habitantes. Começamos com Guarulhos, depois você acompanhou São Bernardo, hoje nós temos aqui em Santo André, amanhã vai ser a vez de Jundiaí, e na sexta-feira, a vez de Diadema. Nós estamos dando uma contribuição e esperamos, obviamente, que um diálogo como esse, assim, aberto, franco, democrático, entre todos que estão aqui, possa ajudar a escolher o melhor para a sua cidade, agora no segundo turno. Bom, vamos então entrar agora na nossa quinta rodada, com os nossos candidatos. Não, temos mais duas, tem a quinta e a sexta, e depois uma final para que cada um possa fechar com chave de ouro. Ok, bom, então na quinta rodada, o Grana faz a pergunta de 30 segundos, para o Paulo responder em dois. Paolinho, você foi meu secretário durante quase três anos e cuidou da área de transporte. Nesse último ano, você saiu para ser candidato para disputar a prefeitura. Você sabe que, recentemente, nós tivemos uma situação de interrupção de funcionamento da empresa Guarará, que responde por 25% do transporte na nossa cidade. Isso, inclusive, empregando mais de 400 trabalhadores, deixando o olho da rua. O que você faria exatamente nessa situação como secretário, como prefeito? Paulo. É muito boa a oportunidade da gente falar de proposta, né? Talvez a gente atendeu tanto a Vila Basso que é onde o prefeito mora, né? Na Vila Basso. Então, pode ser até a pedido dele. Mas vamos aqui falar de proposta. Com relação ao transporte, Grana, o que a gente não faria de forma nenhuma é trazer ônibus de Mauá para carregar a nossa população. Ônibus velho, uma contratação sem licitação, uma contratação emergencial, uma contratação muito mal explicada até agora. O que a gente quer é transporte de qualidade. Principalmente, eu jamais colocaria a população de Santo André para andar em ônibus emprestado de Mauá. Isso eu não faria. Colocaria ônibus novo, ônibus com qualidade. Faremos, inclusive, toda a revisão dos itinerários para que as linhas da nossa cidade, os 404 ônibus, tenham linhas mais racionais, mais efetivas, que levem você que usa o transporte público para as estações de trem com mais qualidade, que a gente tenha uma frota mais acessível, né? 100% de acessibilidade nos 404 ônibus, que hoje não passa da metade dos ônibus. E não dá para a gente numa cidade como Santo André se conformar em andar em ônibus emprestado de Mauá. Aliás, essa empresa que está lá em Santo André presta um péssimo serviço também na cidade de Mauá. Isso é coisa do PT, né? O governo de Mauá é do PT, empresta a empresa lá do PT de Mauá para Santo André e você que é de Santo André é obrigado a andar naquelas verdadeiras latas velhas. Nós estivemos lá no terminal da Vila Luzita e vimos na prática os funcionários da prefeitura tentando arrancar os adesivos de Mauá porque a população estava revoltada. A população não se conforma. Nós vamos buscar um transporte público de qualidade. Poderíamos manter as empresas. Uma empresa, Grana, não quebra do dia para a noite. Uma empresa não fale do dia para a noite do tamanho da Guarará. A prefeitura podia dar condições para ela continuar. Paulo, você agora faz a pergunta e o Grana vai responder. Grana, no nosso governo nós vamos fazer com que o atendimento de saúde seja humanizado. Hoje nós temos uma situação na cidade, por exemplo, lá no Peag Bangu os médicos e os pacientes têm que levar lençol. Na UPA do centro o raio-x está quebrado. Na UBS do João Ramalho não tem nem algodão para quem toma vacina. O que você vai fazer, Grana, para humanizar o atendimento da saúde na cidade? Já falo sobre a saúde, mas é importante que toda a população de Santo André tenha conhecimento de que houve uma tentativa de desestabilização em toda a nossa cidade. Uma operação montada para que, inclusive, interrompesse nas vésperas da eleição o funcionamento do transporte coletivo em Santo André. Me mandaram uma carta dia 23 para suspender o serviço dia 30 às vésperas da eleição uma empresa que atende 60 mil pessoas. E não há outro caminho a não ser fazer uma licitação emergencial. Convidamos 26 empresas de toda a região para se credenciarem. Só apareceram 4. Das 4, apenas uma que estava em condição. Então, dizer agora que vai trazer ônibus novo, existiu uma situação emergencial. Motorista sem salário, que, inclusive, tem que ser assumido pela nova empresa. Uma desestabilização. Nós trouxemos ônibus de onde foi possível, de várias cidades. Tem ônibus novos, sim. Olhe direito, ande. Não basta apenas mandar assessor, Paulinho, para verificar como você fazia quando era secretário. Tem que ir lá pessoalmente. Os motoristas estão hoje com uma segurança. Então, não dá para você entrar nesse caminho. Fizemos e vamos continuar melhorando. E não prometer. Em relação à saúde, há várias intervenções que nós fizemos e estamos fazendo. Inclusive, no PA Bangu, transformando ele em UPA. Porque nós, com isso, buscamos mais recursos, inclusive da parte do governo federal. É o exemplo que nós fizemos lá na UPA Central. É o que nós também estamos fazendo com o PA da Vila Luzita, transformando em UPA. Então, se tem uma área que nós investimos, que estamos trabalhando, e claro, considerando que houve um aumento da demanda muito grande, mas a saúde era muito bem cuidada sim e não é só porque informaram você. Bom, nós vamos agora para a sexta rodada. Sexta e última rodada, então, agora de perguntas e respostas. Depois, nós vamos ter um minuto para cada um. Grana, você pergunta e o Paulo responde. O Paulo, você fala muito que tem o seu grupo político que vai decidir tais coisas em relação à cidade e as pessoas, às vezes, não têm muita ideia, né? O que é realmente esse teu grupo político? Porque eu vi uma informação e eu gostaria de esclarecer, porque eu estou sendo muito questionado em relação aos teus apoios políticos. Eu gostaria que você me explicasse melhor o que é esse envolvimento, qual o empresário que está no seu projeto do grupo político? Paulo, obrigado pela oportunidade, Grana. Com certeza, não tem nenhum empresário, nenhuma empresa que está na lista da Lava Jato, que, inclusive, fez doação, que o seu nome consta lá na lista do Odebrecht. Isso com certeza, porque são pessoas da cidade, Grana. Talvez você não conheça, mas são entidades assistenciais, igrejas católicas, igrejas evangélicas, clubes de serviços, empresários, o que faz a cidade se movimentar, o que faz a cidade se mover. Nós temos um governo preparado para mudar a história da cidade. Você não respondeu, eu não ouviu uma só proposta para a saúde. Eu queria ouvir o que você vai fazer. O que você diz que está a saúde da cidade só existe na propaganda do PT. Você que está em Santo André, visite o PA Bangu, visite o PA da Vila Luzita, vá lá na UPA Centro, onde era a antiga FAES, a quem é de Santo André conhece, e veja se o raio-x está funcionando, veja se a gente traz aqui alguma inverdade, mentira, na campanha, é do DNA do PT. Como não tem proposta, tenta desconstruir, tenta falar que o outro é tão ruim quanto o PT, mas a população não acredita mais. Eu quero pedir a você, de Santo André, compare, vejam as nossas ideias, vejam as nossas propostas, e veja como está a saúde da cidade, a manutenção da cidade, O nosso grupo, Grana, é justamente isso, é a cidade toda. O nosso grupo são as pessoas que trabalham em Santo André, que trabalham pela cidade e que acreditam que a gente pode ter uma Santo André melhor. O nosso grupo quer voltar a ter esperança numa gestão mais moderna, mais eficiente, em serviço público de qualidade, naquela Santo André que já foi um dia sempre protagonista em notícias positivas, até no noticiário nacional, e que infelizmente nos últimos anos só ocupou as páginas negativas e as páginas policiais. É esse o nosso grupo, é com a cidade que eu quero governar e é com a cidade que a gente vai mudar a história. Paulo, sua pergunta, sua última pergunta para a última resposta do Grana. Grana, no nosso governo, nós vamos, na área de segurança, nós vamos retomar a questão da ronda escolar. Nós temos mais de 300 escolas estaduais e municipais em Santo André. Nós vamos contratar 250 novos guardas municipais para fazer a ronda, cada um cobrindo de 5 a 6 escolas, fazer esse quadrante de segurança distribuído por toda a cidade. Além disso, integrar as polícias e a segurança da cidade. Qual é a sua proposta para a segurança de Santo André? Nós implementamos, durante o nosso mandato, uma série de reafirmação da nossa política de segurança, que basicamente é trabalhar de forma integrada com a polícia militar, com a polícia científica, com a polícia civil. Temos, inclusive, um gabinete que se reúne praticamente mensalmente para integrar essas ações. Isso é muito importante, porque a gente não pode simplesmente querer superar essa questão da segurança somente com a guarda municipal. É preciso ter a integração das demais forças de segurança. e é isso que nós vamos continuar fazendo, fazendo, inclusive, operações. Reequipamos, inclusive, a nossa guarda municipal no sentido de ela ter essa possibilidade. Eu acho que nós precisamos, sim, ampliar o número de homens e de mulheres para a guarda municipal. É preciso que a gente tenha recursos destinados para o futuro para que a gente possa, sim, aumentar, porque é uma questão de segurança. Eu não concordo com aquilo que você propôs, por exemplo, no programa de governo. Operação delegada. Como a gente pode a prefeitura assumir um funcionário que é do Estado, que não cumpre o seu papel, do governo do PSDB, do governo Geraldo Alckmin, e a gente simplesmente, o município, tem limitações orçamentárias. Então, isso é muito importante. Agora, você não respondeu, você generalizou, porque normalmente você faz isso em relação às propostas, em relação ao debate, só fica falando PT, 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 daqui a pouco, realmente, as pessoas vão acreditar que só tem dois candidatos do PT aqui, porque você só fala no PT. No PT não é candidato, Santo André, o PT é um partido. Quem é candidato é Carlos Grana. Quem é candidato tem que ser avaliado o meu governo, ver se no meu governo tem algum escândalo, ver se no meu governo tem algo a ser questionado. Então, é preciso parar com essa coisa de ficar sempre só repetindo isso. Vamos discutir, sim, a cidade, mas a cidade sobre o meu governo e não uma questão partidária, não é eleição nacional, eleição de Santo André. Bom, depois então dessa rodada, essa aqui foi a última rodada, agora nós vamos ter um minuto para cada um para a sua consideração final. Antecipadamente, Grana, muito obrigado por ter vindo, Paulo, muito obrigado. Pela hora do sorteio, o minuto final, a gente começa com você, Grana. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade em 2012 de ser eleito prefeito de Santo André, na cidade onde teve o prefeito Celso Daniel, que foi do PT, do prefeito João Alvaro Mileno, que continua, inclusive, comigo no trabalho do governo, sendo do PT. Tenho muito orgulho de ser petista desde os meus 14 anos e tenho certeza, e esse é um desafio que eu vou buscar, além de ser prefeito de Santo André, reconstruir o partido, buscando, inclusive, nas suas origens, naquilo que nos deu o nosso nascimento, o nosso DNA de honestidade, de ética na política, de compromisso com quem mais precisa, que são os pobres, só que eles são mais vulneráveis, portanto, eu quero ter essa firmeza, por isso que sou candidato à reeleição. Não tenho projeto pessoal, meu projeto é coletivo, e, portanto, peço o seu voto para continuar melhorando Santo André, Carlos Grana, dia 30, vote 13. Ok, Carlos, obrigado. Paulo Serra, sua consideração final. Eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui e falar para os eleitores, para os munícipes de Santo André. Nós temos uma grande oportunidade, nós temos uma oportunidade de mudança, nós temos uma oportunidade de recolocar Santo André no caminho da esperança por uma gestão melhor, uma gestão nova, por um modelo na mudança de gestão da cidade. É esse modelo que a gente quer construir, de uma gestão mais eficiente, mais moderna, de uma cidade voltada para as pessoas e não apenas para um partido. Ficou claro aqui a diferença de quem tem proposta e de que às vezes se envergonha e às vezes defende o partido que faz parte. Nós não, nós temos orgulho de estar com a cidade. Eu sempre digo, o meu partido é Santo André e é por isso, desde lá de trás do Santo André da gente, que a gente ouviu as pessoas e fizemos o melhor projeto de governo da história da cidade. Venha com a gente, vamos reescrever juntos uma nova história para Santo André voltar a crescer, se desenvolver e ser a cidade que a gente tanto quer. Ok, Paulo, muito obrigado, Grana, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria dizer que amanhã nós continuamos com essa série de debates na região da Grande São Paulo. Cremos que estamos dando mais uma contribuição para você ter mais uma oportunidade de conhecer o que pensam os candidatos. Amanhã é a vez do município de Jundiaí. convidados, o candidato Luiz Fernando Machado, que é do PSDB, e o candidato Pedro Picado, é, Picardo, Bigardi, Pedro, Bigardi, que é do PS, PSD. Ok, obrigado, até amanhã então com os nossos convidados de Jundiaí. Até mais. Tchau.